É vedado fazer propaganda por meio de disparo em massa de mensagens instantâneas sem consentimento do destinatário. Por isso, não interage com números desconhecidos. A chance de ser uma informação falsa é grande. Caso me enceda, denuncie na própria plataforma digital do IPSE ou em canais de segurança pública da Polícia Civil ou do Ministério Público. Meu nome é Anaísa, sou estudante do segundo período do curso de Direito da Faculdade de Vale de Avaé.